O deputado Daniel Santos, que acompanha uma caravana aqui em Santarém, caravana do governador, e os deputados praticamente todos estão aqui em Santarém. A Assembleia vai fazer inclusive uma sessão especial no auditório da UEPA, não é, presidente? Sim, com certeza, um prazer nós estarmos aqui em Santarém, a Assembleia aqui em Santarém, para que a gente possa estar ouvindo a população e amanhã nossa sessão especial. Nessa sessão, a população vai poder se manifestar? Sim, com certeza, por isso nós optamos por fazer uma sessão especial e não uma sessão ordinária, justamente para poder ouvir as pessoas. Esse tipo de trabalho da Assembleia vai se espalhar pelo Estado todo? Com certeza, vamos estar também agora em Marabá, depois breves, e nos outros municípios, acompanhando o governo itinerante, vai ter a Assembleia presente também. Muito obrigado, deputado. Conversamos assim com o deputado Daniel Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, falando para o portal de Amazônia.